Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. A reportagem ainda com a nova contribuição do artista siraniano do Irmã e da companhia Mouto. O processo de luta pela libertação da Pátria Timor-Leste, o processo de luta pela libertação da Pátria Timor-Leste, a pintura, poesia, teatro e música. A consulta popular comemoração do Irmã e da companhia Mouto, a música que se chama de Cotubá. A música que se chama de Cotubá e da companhia Mouto, a música que se chama de Cotubá e da companhia Mouto. A cantora de Aida Soares, a cantora de Cotubá, a música que se chama de Cotubá e da companhia Mouto. Oceair Mouto, a música que se chama de Cotubá e da companhia Mouto. A música que faz em coragem de Cotubú, recopo de Cotubá com que Cotubá e da companhia Mouto. Emacies da Core Mas a gente tem pressão e o momento não vai, mas o espírito pode continuar a música e lançar. Nós estamos fazendo essa música, mas a música é uma música, mas a gente tem que enfrentar a banda, a banda, a cantar, mas a gente tem que falar com o grupo cultural, com a Rebeca, usam viola tradicionalmente. Eu tenho orgulho de todos os artistas. Eu acho que ele tem que estar lá no meu grupo, me fofando para fazer uma música como uma música. Nós superamos que até com meus amigos, nós estamos o nosso novos. Nós somos самый nosso grupo de rastos de rastro. Nós desenvolvemos o nosso grupo. Nós produzimos música, nos cantamos de voz. Isso envolve colegas artistas, como Aníto Matos, Leo Muniz, Jorge com a Rebeca, António Rorua com a Mata Jutuona. Os colegas dizem que o grupo não existia. O grupo não existia antes. O grupo não existia antes. Os colegas nos apresentam em Rai Lihur Sirnabang, na Indonesia, os grupos não existiam. O grupo de música cultural Lihane consegue produzir música toda. Os colegas oferecem o Banasão Timor-Leste, a Cotuba, os conhecimentos. Os colegas nos conhecimentos. Os colegas nos conhecimentos são iniciativas. Nós trabalhamos no peito e no nosso país, nós queremos morrer, mas nós queremos ser um desafio. Nós queremos ver os relatores, nós queremos acompanhar todos os relatores de população e vamos pegar nesta outra. Nós participamos. Nós queremos fazer textos para assistir a Cira. Mas depois, nós queremos gravar, nós queremos gravar. A gravação da manas, a remata, era a milícia, era a cerca de um homem. Quando ele era a cerca de um homem, ele era a entrega para a Maroma, a entrega para o Matibian, que era o Lula. Ele era a gostar. Ele era a gostar. Ele era a gostar. Ele era a gostar. Ele era a convida para votar. Para dar uma resposta, ele se servia a votar. Mas ela era apenas se tornando a marcar. A vida foi a convida e para eles, ele era a grandeza. A grandeza é a participação da mulher. Ele era a mulher também. A mulher era a quilô. Ele era uma mulher dele. Ele não queria ser um homem que ele era para ela. Então, a gente tem que fazer uma arma completa. A gente tem que fazer uma arma de arma, a gente tem que fazer uma arma de arma. A gente tem que fazer uma arma completa, mas a gente tem que fazer uma ameaça. E depois, na Unidas, a gente tem que fazer uma filmagem, mas o senhor Henrique faz isso, e não tem que fazer uma coisa assim, Mas graças a Deus, entre a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe e a minha mãe, a minha mãe. Eu sou o Monserka Smith. Então, depois de nós, eu sou o Monserka, eu sou o Monserka, eu sou o Monserka, e aí, eu sou o Monserka, depois, eu sou o Monserka, eu sou o artista. Eu sou o artista, eu sou o músico, eu sou o apoio, eu sou o voto no 30 de Agosto. Eu sou o Monserka, eu sou o músico. Eu sou o Monserka, eu sou o cantor senhora o músico que eu sou o melhor para o talento. Eu sou seu identidade raci. E eu sou o mestre de escola que é melhor desenvolvido na filosofia do Timor-leste. Eu sou o Monserka, eu sou o Monserka, eu sou o Monserka. Eu sou o Monserka. Eu sou o Monserka, eu sou o Monserka, eu sou o Monserka, Os artistas são muito bons. Os artistas são muito bons. Os artistas são muito bons. Onde eles têm talento. Eles têm talento, eles têm talento, eles têm talento, eles têm capacidade de desenvolver música. Eles têm uma boa música. Mas a música, a gente promove a música, a nossa raça que a gente tem. A gente tem que falar a música, mas, ao menos, a gente promove a música. A gente compreende a escola. A gente tem que falar agora, a gente usa o tempo para a música, a gente usa o tempo para a música. Música é muito bom para a música e o Timor-Leste. Também é o processo de luta contra o racismo. O setor de artes contribuímos ao processo de libertação da pátria. Nós temos o processo de libertação do povo. O setor de artes foi uma contribuição. A gente tem que falar sobre os mortos da pátria da Sirãnia, que é um ser o México. A gente tem que falar sobre a República Democrática do Timor-Leste. A gente tem que liberta a pátria, não liberta o povo. Equipa Cobertura, Siemen. Música